A estreia na Copa, mano, né, tipo, eu não tinha, pô, eu tinha começado a jogar em 99, velho. São sete jogos, então você, tudo que tem sete jogos, você tem uma tendência a evoluir. Dá pra você reagir. Aqui é Cleitinho, e aqui vai mais um corte pra você, viu? Versão Brasileira, Cleitinho dos Cartes. O Vampeta falou, sabe, que o jogo com a Turquia, ele falou que foi o mais difícil. Foi a Turquia ou foi a Bélgica que ele falou? Não lembro. Qual jogo pra você foi o mais treta? Então você falou assim, puta que parão, fodeu. Mano, assim, dos jogos, a Bélgica, a Turquia, eu peguei bastante bola, mas tipo assim, pra mim foi o primeiro e a final, mano. O primeiro por estranhar? A estreia na Copa, mano, né, tipo, eu não tinha, pô, eu tinha começado a jogar em 99, velho. Em 2000 eu tinha jogado a Libertadores, em 2001 eu fiquei praticamente quebrado o ano inteiro. Eu tinha operado o punho. Em 2002 eu voltei, aí o Brasil tava naqueles altos e baixos, o Filipão assumiu e me colocou como titular. Então tipo, eu não... Pô, eu nem sabia, velho, o que fazer numa Copa. Tipo, falei, mano, aí você virava goleiro da seleção, os caras te chamavam, um monte de coisa. Uma vez eu fui num programa do SBT, que era comemoração de alguma coisa do Barbosa, que foi o goleiro da Copa de 50, velho. E o que fizeram com ele na vida, assim, tipo, ele teve uma falha na final do Maracanã lá, os caras pegam no pé dele a vida inteira. E aí eu fiquei conversando com ele num canto, assim, né, ele, pô, Marcão, tal, não sei o que. Pô, simples, um cara bacana, velho. E aí eu vi que ele era amargurado, sabe, tipo, assim, é muito difícil carregar um peso desse aí antigamente, sabe, de você errar com a seleção e os caras te culpar sempre isso aí. Ele contou umas histórias, assim, que as mães chegavam, assim, com as crianças pra ele, e falaram assim, ó, esse aqui, ó, foi o cara que errou na Copa, lá que fez o Brasil perder. Caralho, pesado. Mano, isso aí ficou muito na minha cabeça, mano, e eu pensava muito nisso aí, quando eu tava lá. Eu não posso ser o culpado dessa vez. É, falei, mano, você fazer uma merda aqui o resto da vida pagando isso aí, cara. Nossa. Sabe o que ele pagou, então, a minha estreia, eu tava muito tenso, e afinal, por ser uma final, né, mano, de Copa do Mundo e tal. Mas os jogos, assim, assim, depois do primeiro jogo, você fica mais, estreiei bem, né, então a tendência agora é evoluir e crescer, né, uma competição. Você fez promessa, não fez? Fiz. São sete jogos, então você vai ali, tudo que tem sete jogos, você tem uma tendência a evoluir, né, dá pra você reagir. Diferente, por exemplo, você vai numa final única e você faz, você tem aquele jogo ali, mano, você é o pico, você é a merda. Então, mas a Copa é meio que, depois da fase de grupo, é tudo jogo único, né, então é tipo tudo, é hoje, é agora, nesse jogo. É, mas você teve três jogos ali de grupo, né, pra ver se você tá bem, a confiança é do ser humano, mano, cara, pega a confiança. Mano, chegou na final, que nem você perguntou, eu sei da que você tá falando, né, que... Mano, na final eu tava tão tenso que eu teve um terremotinho lá, assim, que o prédio balançou assim, mano. Caralho, teve isso? Pô, eu até pensei, podia cair essa porra só pra não ter que jogar esse jogo amanhã, mano, tipo... Caralho. Tô tão nervoso. Se não é perder, vai ser foda. Tô tão nervoso.